SDS 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 E na por cima Seneca Fragos Carapuça que serviu bis-cazaco Bis-cazaco SDS SDS E na por cima Seneca Fragos Carapuça que serviu bis-cazaco Bis-cazaco Não tá hoje a uns na DM Outros na VM Se que sociedade cheia de grupos Intriga Jogo sujo Não tá faze pra minha família Trazi muita linha não tá põe na braga Fazer bolinha Mente pra braga SDS E na por cima Seneca Fragos Carapuça que serviu bis-cazaco Na street tem no bega Hoje aberto pra tudo lar Pra tudo pão que escorrega SDS 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 Puta fica é mau-star Dos 16 estado 24 de décimo Fala um fala mas não os vejo a fazer nada Tu nem serves pra levares uma banhada Aqui o nosso jogo era apanhar os inimigos Pergunta lá nos teus amigos Que me correm, cansa, chintam, pega Nem o que a minha ceba correba E as liggas se puxam, tá passa E as liggas na puxa, passa Ei, o que é que se passa? Fazem bom, vos pegar a mentir A nossa SDS, delinquente Madrugada, sinistra mentir SDS, SDS, ainda por cima Seneca fraco, escarapuça, cá serviu Bisse casaco, Bisse casaco SDS, 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 ainda por cima Seneca fraco, escarapuça, cá serviu Bisse casaco, Bisse casaco SDS, SDS, SDS Que le apatru niggas que tá vivendo SDS